Mas aqui não, aqui o caminho já tá, só falta encontrar ele, porque tem filho com Natália, nove anos de um casamento, tá tudo que parecendo direito, não tá direito. A rotina deles é, de manhã a gente discute, de tarde a gente briga e de noite a gente se espanca, resumo, eles vivem como cão e gato. Aí, de repente, ele liga pra família dela e diz, ai, ela sumiu, ela sumiu. A família, mas como sumiu? Quando a polícia é chamada, vai lá, entra no apartamento e olha para o corpo de Natália, que a essa altura tá ali, ó, tá ali naquela varanda com um fio telefônico, um cabo, né, não sei se é de telefone, amarrado e também tem uma pedra. O que que ele quer dizer? Tudo parecia que era um suicídio, conversa afiada. Ele tentou mascarar, ele tentou mascarar a cena do crime, quando na verdade foi ele quem asfixiou a esposa, ela morre e ele pegou a criança e fugiu com o filho. Foi no Cidade. Viemos até o centro da cidade de Lusiana, que fica no entorno do Distrito Federal. Foi aqui que no dia 9 de março, para o dia 10, aconteceu um crime bárbaro, um crime que chocou a sociedade. Nós vamos contar a história da cirurgiã dentista, Natália de Mendonça, de 26 anos, esposa, e do marido, o companheiro, Ivo do Nascimento, de 28 anos. Eles estavam casados, morando juntos, há cerca de 9 anos, mas só que viviam discutindo. E nesse dia de quinta para sexta-feira, dia 9 para o dia 10, houve uma discussão ainda pior. Ele acabou matando ela por asfixia, para não deixar pistas de um assassinato. Ele simulou um suicídio. Ele deixou ela na varanda do prédio onde eles moravam e tinha um filho de um ano e dois meses e acabou morrando uma pedra. A pedra foi jogada do lado de fora da sacada. Ela ficou do lado de dentro, caída morta, com um fio de extensão no pescoço. Após testificar que tinha matado a esposa, a companheira, ele pegou a criança dele, junto com a Natália de Mendonça, uma criancinha de um ano e dois meses, e eles foram procurar por ela no prédio, alegando que ela estava desaparecida. Não satisfeito, Ivo ligou para os familiares de Natália de Mendonça, dizendo que ela estava desaparecida. Estou aqui com a mãe da Natália, que lógico, está muito abalada com toda essa história, com toda essa situação. Já passaram seus dias, mas o coração para a senhora como mãe, como avó, não está fácil. Eu estava viajando, eu quase não vi o intervalo da minha filha. Eu cheguei, tudo já tinha acontecido, eu não sei de nada. Eu só sei de notícias que ele é suspeito, que ele está foragido e o meu neto está com ele. Será que é o neto de volta? Eu só preciso achar ele, eu preciso saber como é que ele está. Eu só preciso saber como é que ele está. Eu não sei onde que ele está. Nós íamos conversar com o doutor Fabiano Medeiros. Ele, que é da primeira delegacia aqui da cidade, tem mais detalhes. Doutor, quando esse caso chegou aqui para vocês da Polícia Civil, o que vocês obtiveram de informações? As testemunhas, elas apontaram várias contradições naquilo que foi dito por Ivo. Inclusive, as testemunhas, elas mencionaram algumas encenações que foram feitas por ele. Inclusive, no corpo da vítima, de acordo com o laudo que já foi feito, né, confeccionado, existem algumas marcas que, pelo teor do depoimento do Ivo, aquelas marcas ficam sem explicação de que a Natália teria sido, que ela teria praticado suicídio. Nós podemos dizer que essa hipótese de suicídio está descartada. Até porque nós acreditamos que a pedra com a qual a Natália foi encontrada, ela não teria peso suficiente para causar asfixia. A gente não tem notícia. A gente precisa que as pessoas tenham informação. Se alguém vê um bebezinho na rua, eu só publiquei ele nas redes sociais. Se alguém vê a criança parecida com ele, gente, em farmácia, em mercado, na rua, no trânsito, ele anda no sandeiro prata. Me ajuda a achar o neto, meu neto. E este é o homem que a polícia procura. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o DISC denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.